Certidão de regularidade FGTS. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Vídeo de hoje você vai aprender a verificar se a sua empresa está regular ou não nos pagamentos do FGTS. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, o que é certificado de regularidade? Também é conhecido como CRF. É um documento que vai ser emitido pela Caixa Econômica Federal e serve aí para comprovar se a sua empresa está em dia ou não com os pagamentos do Fundo de Garantia. Para verificar é muito simples. Você vai digitar na barra de endereços o site FGTS.gov.br. vou escolher aqui a opção consultar o CRF. O tipo de inscrição você vai colocar o CNPJ da sua empresa, o número C, tá? A inscrição e a UF. Vou digitar aqui o CNPJ da minha antiga empresa. E vou colocar aqui o número de segurança aqui embaixo. Digitei o código que apareceu e vou clicar aqui em consultar. Caso apareça esse erro de código captivo inválido e esteja muito difícil verificar, você pode atualizar aqui para trocar o código. Agora aparece esse erro a UF e só pode ser informada com o CGC básico. O que você faz, galera? Você não vai informar, caso apareça esse erro, vai informar UF nenhuma, tá? Vai clicar aqui e vai tirar UF, deixando em branco, como está aqui. Clique novamente em consultar e agora não vai dar mais erro. A empresa que eu verifiquei aqui está com os pagamentos, tá? Regular, está tudo certinho com essa empresa. Aqui embaixo, você pode clicar no certificado, ó. Obtenha o certificado de regularidade. E aqui é um certificado mesmo, informando que a empresa está em dia com os pagamentos do FGTS, tá? Não tem nada de errado. Também pode consultar o histórico do empregador. Olha só que interessante. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu!